Fala rapaziada, tranquilidade, mano, a gente vai reagir aqui a um som que eu tô viciado desde as últimas 24 horas, eu tô ouvindo pra cacete, tipo, tô ouvindo só ele, tá ligado? Mas a gente vai reagir, ah, mano, vocês são muito boas, cara, vai se fuder, mano. Brocazito, Ela Me Quis, Participação Sidok e Candy Boy, mano, não sei o que o nome é Candy Boy, cara do doce, tá ligado? Vamos lá, mano, Ela Me Quis, essa música, eu já sei lá, decorada só pela prévia, mano, que eu vi lá no, 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 no Ecológico, 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 Ecológico. Vamos lá, mano, vamos reagir aqui, e Ela Me Quis, esse som é muito pico, mano, eu vi esse som do zero ser feito, foda-se. Ah, que coisa boa. Mano, o refrão dessa música é muito bala. Meus manos são num carro roubado, ela me chupou com os vidros fechados, na bunda dela tem chanel estampado. Baixei minha cabeça pra entrar no carro, você sabe que esse cupê é rápido? Eu sacudei, peguei outro país, só por isso ela me quis, eu sacudei. Eu peguei outro país, só por isso ela me quis, eu sacudei. Eu peguei outro país, só por isso ela me quis, eu sacudei. Eu peguei outro país, eu peguei. Eu peguei. Patrocina, mas sou eu nem o que sei, como é sua magia. Eu peguei uma de homem, de qualquer jeito, ela andando pelada, amostrando os peitos. Controle no meu carro, é automático. Não sou matemático, eu contrato um ano, só vou ter que fazer umas contas. Eu não fumo tech, mas também não fumo puta. Eu não fumo essa puta, só os peitos, até depois de tal vez. Essa parte ficou pica, mano. Vim ouvir silêncio, igual Bruce Wayne, meus negros no lô dessa merda free game. Essa é a tropa, slime de quem? Eu fumo esse nego igual fumo estranho. Nego falido, nasceu pra ser filho, nego eu tô brilhando, nasci pra ser trem. Minha cadela quer comprar malmé, eu tô indestrito, essa merda eu não sei. Você só brincava com seu McTill, desde muito novo eu estava no drill. Minha puta é na cama, gozando igual o Rio, badia a loira, igual a Q-Bill. Tipo uma filha, se eu ficar na crew, eu tô esquentando essa puta, se abril, se eu saco esse paca, ela fica no seu. Essa aqui é minha amigo, ela te tupila, muitas piranhas estão na fila, não causar a pele de chinchila, dentro da biqueira, eu sou o drug dealer, no Instagram, o amor da sua filha. Mas não sei os negros que vão te trair, os meus cem reais, eu não colo com pila. Caralho! Mano, precisamos saber onde esse bagulho que o Brocazy tá usando aí. Acho que não tá vendendo ainda, né, mas esse moletom, se tiver, vou comprar muito! Mano, voltando pra música aqui, mano, pica! Foda, muito foda, mano, esse som, tô viciado nesse som, nem tá focando aqui, mano, gostei pra caralho. Esse moletom tá chamando muito minha atenção, quero comprar de fato. E é isso, mano, só foi isso, espero que vocês tenham gostado, se você gostou do vídeo deixa o like aí, mano, se inscreve, é nóis, tamo junto, até o próximo vídeo, mano, sacou o dengue, eu peguei outro parque, foda.